Olá, meus amores! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal. E, gente, no vídeo de hoje vai ser mais uma inspiração de make aí para o São João. Contratei aqui mais uma modelo. Gente, eu tô chique, tá? Tô podendo. Contratando muitos modelos. Cheguei aqui, modelos. Olha, gente, meu modelo de hoje vai ser ela. O nome dela é Camila, minha amiga e Cunha também, né? É Cunha? Aham. E Cunhada também. Então, no vídeo de hoje eu vou maquiar ela, gente. E vou mostrar para vocês. Vocês vão acompanhar tudinho aí, tá? Vamos fazer uma make de inspiração para o São João, tá? Arrastar o pé, né? Dessa forró. Então, é isso, né, gente? Vou começar aqui a make e vocês acompanhem, né? Bom, gente, eu sempre começo a maquiagem aí pela parte dos olhos. E eu passei o hidratante aí antes de passar a sombra. Dá uma diferença muito legal aí no pigmento da sombra quando você passa o hidratante antes. Logo em seguida, após preencher aí a sombrancelha, eu venho com um corretivo na pálpebra móvel e vou delimitar a sombrancelha aí na parte de baixo com muito cuidado, deixando bem retinho. Depois que eu espalho o corretivo na pálpebra, eu venho com uma esponjinha, gente, dando batidinhas para poder dar um acabamento bem legal. Desse jeitinho aí, tá? Tá mostrando no vídeo. Fica super mara. Aí agora eu vou selar aí esse corretivo, né, com o pó compacto. Sempre bom selar pra poder não craquelar, não ficar marcado, né? Aí agora eu venho com esse rosinha, gente, essa cor rosa tão linda, eu apaixonei. Muito pigmentada essa paleta. Eu venho com esse rosinha aí esfumando, meio que na parte do meio pro final. E depois venho com esse azulzinho aí. Que o azul também é super pigmentado. E vou esfumando meio que por cima do rosa, como vocês estão vendo aí no vídeo. Esfumando até ficar uma cor legal. Uma cor que eu acho legal, sabe? Aí na frente eu passei um pigmentozinho dourado que tem na paleta, nessa mesma paleta. Ele é dourado. Muito bonita, né? Eu achei linda essa combinação. Tô limpando aí as laterais, né, que ficou borradinho aí na hora que passou. E agora eu vou fazer um delineado, gente. Eu adiantei o vídeo pra poder ficar mais curto, né? Pra não ficar muito demorado. O delineado ficou assim. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti